O calor tá de te matar. Até agora eu não usei shot no Warzone. Não sei se vale a pena, mano. Direito ou esquerdo, Gui? É Pitoco, né? O que tu escolher, Pedro? O que tu escolher, velho? Tá bom, hein? Vou na... Vou na puta que pariu, velho. Vou pegar aí. Foi meio atrasado, né? Foi meio atrasado. Desculpa, eu tentei, eu tentei. Ah, não. Um deles é predinho. Eu vou no predinho da esquerda. Eu fui no Pitoco e... Eu peguei, garantei a caixa. Ia pra trás. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Não tem ninguém aqui. Nice jump. Ah, cheio. Aí, Funk. Tá pra tu aqui, ó. Cheguei uma pra aqui e tu também, foi. A minha é verdinha. A minha é mais brutal ainda. É brutal e verde. É tipo o Hulk. Vai um sovo ficar esperando aqui. É, entendi. Eu entendi, Pedro. Como é que você chegou nessa conclusão aí. Entendi, entendi. Ah, assim, gostar, gostar. Não dá pra ter que eu gostei, velho. Eu não sei, Pedro. Gostei, gostei. Eu gostei, gostei. Nossa, o Oden é muito horrível. Como ousas? Quanto tiro voando. Tens o que é capaz para esmagar a minha Oden? Vou deixar que eu tô indo na lupinha ali. Eu esmago. Esmagaria, se não eu estivesse morto. Meu nome é Samara. Tenho 14 anos. Tenho o que é necessário para esmagar a sua rata. Caralho, o Drizzy é muito rápido, mano. Nem fui eu, mano. Era o Pati. É, deve ser eu mesmo que tava no galpão ao lado. Na loja. Isso, ali mesmo. É, por exemplo, eu acho que o Zeca Carioca aí é o Pati. É alguém nessa loja ou é impressão minha? Não vê nada. Tem uns tiros nessa direção, mano. E tem uns caras fazendo missão aqui na direita. Hum, esse tiro foi bem perto, hein, mano. Ali pro N.O. Vamos comprar a caixa, vamos comprar a caixa. Vamos, vamos. Show eles, show eles, show eles. Foda-se. Tô vendo, cara lá. Tá bem pertinho, tá bem pertinho. Colado em vocês, velho. Dropei aí, Funk. Colado em vocês. Caraca. Eu dropei todas as minhas vagas sem querer. Opa, desculpa, Funk. Deixei pegar na metade. Dropei duas aí. Tá achando na hora. Carinha o KG. Vai lá, Drizzy. Pega o N.V. Vem pra nós. Meio longzinho esses caras. Tá longzinho? Ó, apareceu mais um. Ah, lá, 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 em cima. Vendedor aqui, pode ter. O que você precisa? Tô vindo pra cá. Tô chegando. Who is coming? Lança mais um U.V.B. aí. Eu não tenho. Aqui, ó. Achei eles. Um down, um down. O outro tá na esquerda. Tô vendo. Tá ali, ó. Tá subindo o Pitoco. Tentei, tentei. Finalizei o do Pitoco. Outro caiu pra trás. Outro caiu pra trás do Pitoco. Ó, um cara caindo do cu largo lá em cima do aeroporto. Tô vendo aqui, marquei. O outro tava nesse lado, aqui, em algum lugar, mano. Finalizei. Tem sacolinha aqui. Tá aqui. Marquei. Vou cortar. Carga. Tentei. Nice, Pedro. Tá atrás do prédio. Não consegui finalizar. Não, Pedro. Não, Pedro. Não esquece que pode ter um cara no verde ainda. Ali atrás de nós. Alguém quebrou vidro aqui do meu lado? Não, não. Não, não. Pulei, pulei. Tem alguém atrás de mim. Vazei. Vazei, vazei. Vazei, vazei. Bora rir, man. Não tá aparecendo o radar. Um tabarreto aqui atrás do último prédio lá. Comigo, comigo, squad. Ai, gente, você parou muito, velho. Chegou um cara de Gulag. Aqui do outro lado desse igual para onde eu tô, mano. Quebrei o shield, deitei. Tá em cima do prédio. Eu não posso te ajudar agora, Pedro. Cadê, cadê? Um helicóptero, um helicóptero. O cara caiu. Pulou, pulou. Tá em cima de você, Pedro. Deitei, deitei. Teu outro não tinha aqui. Tá deitada. Deitei, finalizei dois aqui. Estou atrasado para o rolê. Aqui, aqui, aqui. Boa, cara, velho. Tinha cara em cima do aeroporto, tá? Só pra lidar. Pô, vamos pegar esse helicóptero e acampar a nós ali em cima, mano? A gente nunca acampou em cima do aeroporto. Vem, 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 vem. Tem, tem, tem... Tem dinheiro ali, ó. Vem, 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 vem. Calma, eu tô colocando placa pra pegar mais aqui. Tá por dentro. Não, mas é que eu quero pegar mais dentro. Tem dinheiro. Meu Deus. Tinha 3 mil. Ó, 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 ó. Ali, em cima do coisa ali. Onde, onde? Em cima da rama. Tem de laranja. Não, tem sniper. Não vai adiantar nada ficar aqui. Pular aqui embaixo. Caralho, os caras meteram um airstrike na gente, velho. Estão ecoando. Volta aí, Funk. Tá seco. Eles estavam aqui embaixo, velho. Cheguei. Deitei uma equipe eliminada. E eles estavam tomando tiro da esquerda. Ó, tem outro ali, ó. Colocaram placa, quebrei o shield. Tem dois, tem dois ali. Foi avistado. Drone, 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 drone somewhere. Aqui, ó. Peguei o drone, peguei o drone. Esse mesmo inimigo ativado. Derrubou o drone. Ali, 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 ali. Nossa, errei peito. Deitado, finalizado. Boa. Nossa, aqui na porta da garagem. Marcado, marcado. Mano, meu corpo tinha muito dinheiro, velho. Se quiser que eu consiga cair lá, vai pegar. Ele pode remobilizar. Vai, eu vou no... Não, não, fica aí, fica aí. Vocês estão no sniper. Eu vou, eu vou, eu vou. Aliás, saiu, saiu. Derrubado. Boa. Falta um. Ele tava aqui fora. Mortei, mortei. Ai, que, 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 que! Lascou. Me fudeu, me fudeu, me fudeu. Tá na merda. Ele tá muito na merda. Tchau, tu dentro! Quê? Eu perdi as contas, guys. Pra mim, será? Peraí, peraí, peraí. Segura, 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 segura. Ah, lá, Leandro, você encheu de funk. Eu vou ter que relar. Perdi as contas, perdi as contas. Vai ali, vai ali, eu te dou cover. Resta ele, resta ele. Ah, mas eu tô colocando placa. Deitei. Cuidado. Vai lá, vai lá, aqui. Não consigo atravessar aqui, não. Nossa, o helicóptero tá ali em cima. Meu Deus, eles vão botar a cara ali em cima. Dreeze, dá cover. É nosso? Ele vai pro... Não, 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 alguém usou. Vai pra dentro, vai pra dentro. A luta tá pronta. Você é o próximo, amigo. Se prepara. Esses caras tão de ghost no helicóptero, mano. Ó, caiu lá. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Em cima do coisa. Longe? Em cima do... No assinamento. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder... Don't look at me now. É hora de ganhar a sua liberdade. Cuidado, mano. Pode ter cara em cima ainda do aeroporto. Tá aqui? Ah, tá muito na merda sem shield. Ah... Tá correndo lá. Cadê? Matou, 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 matou. Que isso? Ataque aéreo pego. Que isso? Ataque aéreo. Foi teu esse ataque aéreo? Uhum. Aí, tem outro lá. Tem outro lá. Dei um dano nele. Dei um dano nele. Alguém abriu o porto aqui embaixo da gente. Abriu o porto embaixo da gente na esquerda, mano. Recua, recua. Tá subindo aqui, ó. Tá subindo aqui. Vini, vim, vim. Vim, 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 vim. Derrubado. Matou? Tem mais um. Tem mais outro. Tem mais outro que eu dei no shield. Tem mais um ali. Eu derrubei um, derrubei um. Eu troco lag e os dois caras não vai ficar. Onde eles estão? Onde eles estão? Tá aqui embaixo, aqui embaixo. Tá vendo aí, aqui, ó. Onde? Tem mais um em cima. Meu Deus do céu, velho. Cadê? É o último. Ali, ali, ali. Aqui. Ganhei o lag. Meu Deus, eu ganhei o lag. Ali, Drizzy. Eu não tô vendo. Também não. Também não. Ali no verde, verde, verde. Preciso de ajuda. Estão vendo? Abriu pra esquerda. Olha essa arma, cara. Ah, olha essa arma, cara. Você é médico, mano? Caralho. Mas eles estavam com a mesma arma que eu. Mas esse que é o legal de chutar, né, moleque? Oh, levanta. Oh, tem que ter dinheiro. Levanta o Pedro aí. Vambora? Eu tô aqui de joga, moleque. Eu ganhei o lag. Ah, nossa, que meia. Tã, tã, tã. Cara, se tivesse agora o negócio... Caralho, tá longe pra caralho. Tá longe pra caralho. Tem que correr porque tem que ir por dentro do prédio ali, mano. Tem que ir por dentro aqui, ó. Pega aí seus loot e vamos embora. Pega a caixa aqui, ó, mano. Pega o Ghost. Eu peguei, eu peguei. Tô de Ghost, tô de Ghost, tô de Ghost. Nossa, eu não peguei. Não dá mais tempo, não. Dá? Sim, dá sim. Vai, 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 vai. Nossa, foi ainda não ter que pegar o carro. Nossa, tá muito bom. Tava muito longe, mas tá devagar. Não tá rápido, não. Tá rápido, não. Vou correr de boa. Don't stop me now. Todo lado de um carrinho aqui. Quando você pega a caixa, sempre vai pra aba das armas padrão, velho. Nunca tá na aba das armas personalizadas. Ia ser muito mais Fast and Fur, essa porra. Vou dirigir. Acho que seria muito rápido. Acho que esse é o ponto. Até pra dar uma atrasadinha, será? Vou entrar em aba cima. Eu vou buscar vocês. Eu vou comprar os bagulho aí. Pera aí. Eu comprei o Evola. Não vai dar, hein, mano. Não vai dar não, vai dar não, vai dar não. Vem embora, vem embora. Não, não fica no carro não, não fica no carro não pra não ficar marcado. Vai, 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 vai. Cara, eles estão a outro carro lá, Paty. Eles estão a outro carro? Então vambora, vai, Pedro. Vai, 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 vai. Vamos embora, Funk. Funk, Black, Noia. Eita. Boa. Passa pela direita, dois tiros ali. Tem, ó. Tem cara. Yes, eu não sabia, não. Tá aqui pra te pegar esse cara aqui. Ele tá na direita. Vai, pode descer, pode descer, pode descer. Vai, vai. Pega um cobre aí. Travessar no aberto? Travessar correndo no aberto? Vai, então. Don't pick me now. Vai, Pedrinho. Pula aqui, ó. Pula aqui, hein. Eu pulei. Pulei. Don't snipe me now. Ó, tinha gente no... Aonde, Pedrinho? Naquela loja. Aqui, os caras atrás de nós ali no DM. Eles tão aqui. I hate this rock. I hate this rock. Ó, tem uma caixa aqui. Mano, o time inteiro aqui. Derrubei um. Aonde? Derrubei dois. Eita, porra. E foi derrubada. Nossa. Mandou muito. Matou? 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 Deu bem um deles. Tem cara no DM, hein. Tinha no DM. Tinha no DM. Ai, foi. Eu tinha o time de ter matado. Tem um sniper ali na... Opa, 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 opa. Não sei se foi ele, na verdade. Eu não vi direito. 31? Tá tirando a gente do DM. Tá tirando a gente do DM. Tá tirando a gente do DM. Ataque a ele. Precisou a caminho. Uma das costas. Nossa. Baixa a drupa. Alguém meteu a... Acabou esse squad? Acabou, acabou, acabou. Agora tô dentro. Agora tô dentro. Tem um sniper ali. O cara mandou uma snipada que eu respeitei ele, hein. Puta que barulho. Vamos subir aqui na delegacia. Caralho, os caras todos pobres, velho. Cheiro é cheio de placas. Tem mask aqui, hein. Consegue marcar onde ele tava na DM? Sacolinha. Não consigo, Fai. Eu só corri. Talvez seja daqui, ó. Já vi. Eles tão ali mesmo. Deixa isso comigo. Aonde, né? Caralho, é aí. É no roxo, ali. No roxo? Peraí, tu achou alguém? Quebrando a janela. Ah, cara. Vamos pra zona segura aí, meus ousados. Já tô indo. Ó, pegaram caminhones. Ou não? Não. Cadê o caminhones? Tá dando a volta lá pelo cu do mundo. Veículo inimigo. Viu, outro foguete. Nossa. Dei daninho, dei daninho no caminhones. Não é merda? Esse caminhão é muito tanque, caralho. Onde é, mano? É, ele só a história de RPGs pegar, tipo, na frente, frente, mano. Direto, tá safe. O cara tá tirando foto, tirando foto. Da onde? Pings, pings, pings. Peraí, peraí. Vou pingar. Piguei. Tá, eu tô indo. Deitei, deitei. Nossa, boa, Pedro. Caralho, que barulho. Don't stop me now. RPG, aleluia. Ó, Flyin, RPG, tem balinha, Pitchfine? Ah, tem. Quatro. Eu tenho, eu tenho. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Vamos subir aqui, vai. Vamos pra safe, vamos pra safe. Vamos aí, vamos aí. Nossa, esse lugar é terrível. Oh, vamos pela esquerdinha? Vamos pelo high ground dessa vez? Vamos não ficar apanhando de novo? Mas, assim, se eles quiserem, a gente vai pelo meio, se for de novo. Opção. Eu tô só preocupado com esses caras, guys. Não, vem, vem. Eu não, eu quero que eles se fodam. É? É, vou me preocupar com esses caras, né? Olá, Pedro. Pá, galera, eu não. Sou a mãe deles? Ficar me preocupando? É, é. Pô, eu tô maluco. Pô, mano, eu gosto de... Leva o casaquinho pra eles lá, Pedro. Uh, pera aí. Olha o Gulag em cima de vocês. Olha a bala pra eles levarem. Tá sem shield já esse Gulag. Caiu morto, tadinho. Aí eu fiquei com dó, mano, né? Eu tô preocupado com esse aí agora. Eu fiquei preocupado também. Cara, os caras estão preocupados, né, mano? Isso foi uma empatia, Pedro. Oh, os caras vão vir nessa loja aqui, certeza, mano. Eu sei. Tenho certeza, então vamos ali. Se você... Ah, eu acho, eu não ia, mas... Eu acho. Eu acho que eu tenho certeza. Oxi. Inclusive, junta a grana aí e compra o que precisar. Meu Deus, agora que eu vi que vocês estão muito, muito, muito longe de mim. Se quiser me dar o dinheiro aí... Ah, não dá. Preciso de um pato de fim. Tá aí, tá aí. O gas está vindo. Os caras estão entre lá por cima do cu do morro, velho. É. O gas está vindo, a gente tem que vazar, mano. Não me pariu agora. Cheguei, cheguei, cheguei. Quem precisa do dinheiro? Vamos, vamos, oi, 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 oi. O dinheiro chegou, pessoal. Rápido, rápido. Pera aqui, pera aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Run. Forest, run. Bande aliado acima. Nath. Caralho, tudo, tudo... Tudo tis for Nath. Nossa, eu estou preso. Eu também. Corre! A gente está mais rápido que esse, guys? Tá. Não, eu ia pegar o... Vem aqui para cima, vem aqui para a direita. Isso, vamos morar à direita, pegar os caras por cima. Não, esquerda, guys. Esquerda, guys. Não, 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 não. É que os caras estão aqui, a gente vai pegar o... Eu sei, vai dar mais... Vai fechar aqui, ó. Vai fechar aqui onde eu pinguei. Pela direita não vai dar para subir, a gente vai tomar no aberto. Pera que esse high ground não é tão bom, não, Pedro. Vem pela esquerda, vem pela esquerda. Eu só tinha esquerda também. Eu só tinha esquerda também. A gente vai morrer no mesmo lugar, do mesmo jeito. A direita é o lugar abertão. Ali, ali, ó. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Deixa o Pedro se lascar. Deixa o Pedro, deixa o Pedro. Vamos pegar o cara aqui, ó. Mas é onde vocês estão aí, né? Caralho, nem fudendo, nem fudendo. Pela esquerda aqui é melhor mesmo, guys. Olha lá. Caralho, o cara faz questão. Ele quer ir todas pelo lugar merda. Pega essa merda de novo, pega. Os caras não derem a cara agora, estão se acovardando. Mano, e os caras atrás, mano. Ah, aqui, ó, na frente, aqui. Deitei. Deitei. Nossa. Nofa. Pessoal vai ver ele falando. Nofa, ó, tem um lá no fundo, eu tô vendo lá no fundo. Ping azul, ping azul, ping azul. E tem um na minha direitinha aqui, na minha direitinha. Tô ouvindo na minha direitinha aqui, colado no muro. Tá levantando, tá levantando aqui no colado no muro. Levantou. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Lá longe é de outro squad. Caralho. Eu tô ouvindo aqui. Caralho. Pô, será que o microfone fica uma bosta na transmissão? Ou os caras que tem microfone ruim? É, os caras do console, a maioria do console, né? É aquele fonezinho merda. Mano, eu acho que tem... Aqui, 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 ó. Porra, nem vi, caralho. Porra, nem vi, cara. Coitado, que eu me fedendo, que eu me fedendo. Ele mandou um porra, nem vi, cara. E a gente continua pela esquerda? Isso. Não, sobe, sobe o muro, sobe o muro. Vai, vai, vai. Toca pro muro, toca pro muro. Mas dá pra subir o muro por ali? Não tem que subir por aqui. Dá pra ir pela estradinha, pela estradinha, pela estradinha. Vai, vai, vai. Baixou no larinja? Por aqui, por aqui não? É, por aqui já, pegar o alto do muro aqui. Esse... Isso aí vai dar pra subir? Não vai pegar a parte bloqueada? Não, tem uma partezinha aqui que dá. Tô confiando no Pedro, hein, que tem uma partezinha que dá. Caramba. Tô confiante, mas nem tanto. Ah, mas vocês dá. Vocês tão subindo muito, vocês tão subindo muito, muito. Primeira vez que eu confio no Pedro, eu tô... Meu Deus. Eu falo, não escuta, mané. Não escuta. Ah, não, tem como de carro. De carro que você saiu um segundo e volta. Ah, entendi. Você saiu um segundo e volta, entendi. Ah! 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 Onde você tá atirando? Tá pingado, tá pingado. Ok. Vai, Pedro, vai, Pedro. Vi, derrubei. Não tô vendo, não. Não vi ainda, posso derrubar. Não vi ainda, não vi ainda. Não vi ainda. Onde você tá ativando, é Orny tolero. Oh! Não vi ainda. Oh! Olha o ping. Tô vendo, eles tão fugindo pela esquerda aqui, ó. Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Tem que ter mirado um pouquinho mais próximo. Ai, ai, tão tudo ali, ó. Tão ali no ping azul agora. Ai, tem um no ping verde ainda também, hein. Tem todos os ping. Multi ping. Multipass. Derrubei um, derrubei um shield. Não, derrubei um shield. Não derrubei o cara, não. Tomei ainda do ping verde, ainda tem gente ali. Atrás de tua casinha. Tinha? Tinha. 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 Tinha essa casinha pra cagar. Tinha um atrasado pra todos os gunfights, mano. Ó, tá aqui colado em mim já, no ping azul. Olha o céu. Eles tão trocando... Tá caindo de bolague, tá caindo de bolague. Tá pingado do... Derrubei um maluco aqui, derrubei um bobão aqui. Sniper mirando em mim. Dali, ó. Tá, tô vendo. São dois. Placa, Pedro. Tem placa sobrando? Pedro, placa. Tô tomando, tô tomando da direita, meio da direita. Tô recuando. Ai, 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 ai. A cabaninha recuou, recuou, recuou. A gente tá na safe, hein. Tenta garantir a posição. Consegue... É lá da casa, lá do fundo. Aquela casa lá atrás. Olha lá, pinguei. Tem, tem. Tá pingando, tá pingando, tá pingando. Deitou lá, Pedro? Deitei lá, mas caiu. Essa arma ali? Ó, tô vendo mais um sniper. Lá, pinguei, pinguei. 200 inimigos lá. Tem um dentro da casa, um dentro da casa. Deitei o dentro da casa. É, Fank deles, placa sobrando. É, Fank, tem placa, tem placa? Tem, 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 tem. Deitado, eu vou... Opa, sniper. Mano, essa treta não é pra mim, não, mané. A direita da casa. Ó, da esquerda, da esquerda, Fank. Tão atirando em você, eu acho, do pinguei azul. Ó o cara correndo lá. Não vejo. Não vejo, cara. Esquece. Correu, um correu. Pedro, você tá aberto pra esquerda, cuidado. Cuidado, a esquerda eu não vejo mais, mano. Tá ali. Tá ali, pinguei. Tá difícil. enxergar esses caras, mano. Caralho. Tô chegando só pelo... Acho que eu tô vendo um nessa janela aqui. Cara, sem scope, essa treta aí é de vocês, não é minha não. Vou ficar aqui recuadinho. Tão atletando ali, tão atletando ali, ó. É ali mesmo. Ah, pegou nessa pedra aqui. Tomou shield aqui, ó. Vai ter que sair, vai ter que sair. Tem um cara no azul, mano. Ainda tem cara no azul. Ó, tá no azul. Tô vendo. Tava ali. Tava ali. Tô indo. Tá aí atrás, Drizzy. Tá dando a volta aí. É lógico que vocês não opinam, né, mano? Pera aí. Ele tá sem encher, joelho. Não, merda. Pegaram todos nós. Pra direita, funk. Dá pra ir, dá pra ir. Não, não. Tem um cara atrás ainda. Calma. Ó, tô indo ali aqui, ó. Pedro. Eu vou, eu tô no Drizzy, peraí. Vai lá, vai lá. Eu dou cover. Calma aí, que é fora. Mano, eu não consigo... Tô vendo, tô vendo. Aonde? Não consigo pingar. Vou pingar ele agora. Tá aqui, ó. Pingue roxo. Por baixo. Tá fácil de ver esses caras, mano. No pingue roxo tem cara. Tem costas, tem costas, gente. Tem costas. Acabei de ver que tem costas, hein. Cuidado. Pinguei. Exatamente o cara. É um sniper nas costas. Derrubado. Esse das costas? Aham. Tem mais aqui embaixo também, hein. Tô vendo aqui, ó. No pingue roxo, no pingue roxo. Tem um ali embaixo. Dois. Pinguei mais um. Tomou shield, tomou shield. O pingue roxo. Dei no shield dele também. Ah, tem um em cima ainda. Tem um em cima. O de cima tá sem shield também. Tava sem shield. Agora eu não consigo enxergar mais nada, mano. Essa névoa fugida aí. Ó lá, pinguei mais um. Quebrei o shield dele de novo, tô tomando. Tô tomando de cima. Eu não enxergo nada nessa névoa, mano. Não pode. Eles estão indo por baixo, mano. Eles vão subir por aqui, ó. Pelo meu pingue roxo. Acabei com o shield das costas. Drizzy, eu tô te dando cover aqui. Ali, ó. Gostei do cover. Dá pra mim ir lá, dá pra mim ir lá. Vou deixar. Deixar a placa. Nem foda, né, né? Tô indo por baixo, tô indo por baixo, tô indo por baixo. Não vi, não vi, não vi. Aliás. Derrubei. Nossa, não salvou. Outro tá aqui na frente, outro tá aqui na frente. Vem aqui, ó. Tô tomando de baixo, tô tomando de baixo, também de baixo. O salvou bonito. Tá aí, outro ali, outro ali. Tá aqui, ó. No pingue roxo, pingue roxo. Ah, me fudi, guys, me fudi, guys. Tem três aqui comigo, tem três aqui comigo. Eles estão vindo de baixo. Aqui, pelo menos, nada aqui. Funk, vem mim, vem mim, vem mim. Os outros estão embaixo. Vai, vai, vai. Levanta eles rápido. Vai, 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 vai que dá, vai que dá. Eles estão ruxando. Tinha um ruxando pela esquerda aqui, hein. Pela cabana ali, ó. Ah, ruxou, ruxou, Funk. Ruxou, ruxou, ruxou. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ele vai me sniper, vai me sniper. Eu morri, eu morri, eu morri. Vai, vai, vai. Agora tá cedo, agora tá cedo. Estão os três ali embaixo. Estão os três juntinhos ali embaixo. Estão subindo, estão subindo, estão subindo, estão colados. Estão na frente de vocês já. Cuidado, cuidado. Ó, tem um na direita deles, tem direita, tem direita, tem direita. E tem mais um na esquerda, tem mais um na esquerda de sua, Funk. O maluco tirou a máscara na hora, velho. Tive que dar hip-farn. Vamos lá. Eu acho que todos eles tinham ido pra esquerda, mano. Só um foi pra... Puta, eu não acredito, velho. Caralho. Mano, eu passei dez minutos sem enxergar ninguém nessa névoa, velho. É horrível, mano. Olha essa névoa. Eu peguei os caras de lado ali, eu estou tirando a máscara na hora, porque não é hip-farn.